Bem amigos da Rede Globo, voltamos mais uma vez agora aqui na beira da praia de Pet Hells. Você pode ver o cachorro passando por nós. É uma praia bonita assim, não é tão bonita que a Tupirra, mas é bonita, bem forte as ondas. Agora não tem pra me mostrar pra vocês, mas ela vem bem forte e fecha meio que inteira. Não tá um dia muito bom. Normalmente é caro. Aí nós vamos dar uma bandinha aqui, deixa eu ir pra cima do carro, nós vamos ver o que acontece. Aí lá no final tem uma gruta, lá no final da estrada, na longa estrada da avenida. E aí lá no final nós vamos ver o que tem naquela gruta ali. E aí depois a gente mostra pra vocês. Deixa eu botar pra trás aqui. Muito bem. Tá frio, hein? Na beira da praia de tocar. Muito bem. Tem uns pregos aqui tentando fazer a pipa subir, mas não... A pipa do vovô não sobe mais, hein, parece. É, amiga, por aí tinha. A caminhanta. Certo tá. Aqui, deve mostrar mais uma pra praia pra vocês, aí filme pra caralho. Nós tamo aí. Pois a gente se fala. Voltaremos!